Que é o tradicional ou sempre tá incrementando uma carne diferente? Não, não digo de botar gente não, eu digo de inovar, brincadeira, nananã, uma lingerie. Então, assim, lá no downtown tem uma loja que faz eventos e tem uma menina que ela ensina várias coisas na hora do sexo. Então, vira e mexe, eu gosto de chamar várias amigas e fazer encontros lá. Porque ela sempre ensina e depois ela vende várias coisas, gelzinho, bolinha. Tipo chá de lingerie. Tipo chá de lingerie. Eu adoro, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito. E toda vez que eu vou é uma novidade. E toda vez que eu vou, eu saio com uma sacola. Eu gosto bastante. Eu compro um monte de coisa, às vezes eu não uso nada. Não, eu também, eu deixo a gaveta tá cheia, a gente fala, ô rapaz, eu gosto de ter um dinheiro danado que tá tudo ali na gaveta. Eu falo, calma, porque eu tenho preguiça também, né? Ai, às vezes a gente só quer ser ousada. Ai, tem momentos que eu deito assim, eu fico igual um marajão. Camarão que dorme, a onda leva doida pra onda me atravessar. A gente tem esse negócio. Merece, merece receber. Não, e assim, às vezes eu gosto de dar umas centadonas de milhões. Mas eu falo, ai, tô com as perninhas fraquinhas. Ai, o negócio, porque o Lucas fala que ele, que quando eu tô assim, por cima dele, ele se sente abraçando muito. Eles gostam, né? Eles gostam, né? Eles gostam que a gente vai lá em cima. Tá sufocados. E o seu marido é aquele que gosta de lingerie bonita? Gosto. Quando você bota o algodãozinho e olha de cara feia? Meu marido olha de cara feia. Ele fala, vou chegar nesse guarda-roupa e vou jogar meia dúzia fora. Eu falei, deixa o meu algodão aqui, hein? Nada de calcinha bege. Não, nada de calcinha bege. Nada de calcinha bege. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. A lingerie é muito bom, até meio pra gente. A gente toma um banho, aquele banho que a gente se esfolia. A gente toma banho sempre muito correto. Tem um monte de coisa pra fazer. Mas quando a gente para pra tomar um banho, falar, hoje eu vou tomar um banho legal. A gente, vou tomar uma lingerie, se olhar no espelho e falar, cara, você tá muito gostosa. Ai, tá muito bom. Você tá maravilhosa. Você tá maravilhosa. Gente, babado. Hoje, até me te concentrar aqui direto. É verdade que quanto mais a mulher se masturba, Carol, ela tem probabilidade de ter mais prazer com o parceiro ou com a parceira? Muito mais. Muito mais. Infelizmente, o Brasil tem um dado bastante delicado acerca da masturbação que mais de 15% das mulheres no Brasil nunca gozaram. Muito mais de 15%. Nunca gozaram. E mais de 49% vivem uma experiência de não masturbação. É uma pesquisa da USP, do Programa de Pós-Graduação da USP. Então, isso compromete muito. Por mais que nós sejamos o país das mulheres mais cobiçadas do mundo, nem sempre essas mulheres mais cobiçadas do mundo experimentam o tesão de ser quem elas são. Gente, se você for ver, as mulheres não falam de sexo. Eu tenho várias amigas minhas que não falam de sexo. E se você falar várias coisas, as pessoas falam que isso, que absurdo. Não falam. Nesse lugar onde tem chá de lingerie, quando as meninas começam a falar as coisas, elas ficam horrorizadas. Acho absurdo. Porque a gente sempre foi tolida. Era sempre tudo errado. Era sempre tudo proibido. E as minhas amigas são assim, da sua idade, Cacau, é 40 e pouco, 50. Porque é uma faixa etária que eu me identifico porque eu aprendo muita coisa. Mas nessa questão do sexo, que é uma coisa que eu sou mais liberta, libertina, né? Da libertinagem, eu que ensino pra elas. Acredito. Total. Acredito totalmente. Faz isso, faz aquilo. E às vezes eu... Ah, vamos ali comprar um negócio que eu vou usar pro Lucas. Ai. Aí a minha amiga contou que uma vez ela botou uma lingerie e aí veio com uma máscara, né? Aí o boy começou a rir e falou assim pra ela, falou, o que foi que você tá rindo? Aí ele falou, você tá igual o Bozo. Tadinha.